No nosso quadro de receita de hoje, a gente vai aprender a fazer queijadinha. É um doce tradicional de quem vem da fazenda. E a Dada que vai ensinar pra gente. Conta pra nós aí, como que você começou a fazer queijadinha? Eu comecei com o pessoal lá da fazenda, porque eles faziam onde eu morava. E é um doce rápido e prático. E detalhe especial pra nossa receita ficar ainda mais gostosa, a gente vai usar fogão à lenha. Dá um toque especial na receita, não é, Dada? Dá o gosto do fogão de lenha à fazenda. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 3 litros de leite, 2 pratos fundos com açúcar, 1 prato de queijo branco curado, 1 prato raso com coco ralado, 1 rapadura, 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Primeiro coloque os 3 litros de leite na panela. Depois acrescente o açúcar e mexa bem. Por que você coloca fermento? Pra não palhar o leite. O Eadadá vai contar outro segredinho pra gente. Tem um esquema aí do prato pro leite não subir. Como é que é? Eu coloco o prato dentro do leite, que aí não precisa você ficar olhando. E o leite não derrama. Ele ferve aqui até secar e sem derramar. O próximo passo é esperar o leite engrossar. Não precisa mexer. É bom esperar pelo menos uma hora. Enquanto isso, raspe a rapadura. De preferência, bem fininha. Bom, aqui a jardinha tradicional não tem rapadura. Mas essa tem. E a Adadá, explica pra nós aí por que você colocou a rapadura na sua. Porque como eu não gosto de doce, a rapadura eu como. Aí eu coloquei pra ver se dá o toque da rapadura pra que eu possa comer o doce. Antes de colocar a rapadura, retire o prato do tacho. É a rapadura que dá essa cor mais escura no doce. Eu uso tirar o ponto, né? Pra ver se tá bom pra colocar o queijo. E que vai dar corte. É, colocando um pouco na água. Se ele der a puxinha bem durinha, você já pode jogar o queijo, bater e colocar na vasilha. Nesse caso ele tá no ponto? Ele tá no ponto. Agora é a vez de acrescentar o queijo e o coco. Aí é só mexer bem até ficar no ponto. Todo mundo conhece o ponto de brigadeiro. Sai levantando, né? Tá nela aí, ó. Esse aqui. Depois retire do fogo e continue mexendo pro doce não grudar no fundo do tacho. Unte uma assadeira e despeje. Aguarde cerca de 10 minutos pra cortar. Bom, e agora a hora tão esperada. Experimentar a queijadinha. Vamos ver se ficou boa, Dada? Vamos. Bom, dá pra gente sentir o gosto da rapadura. E, claro, também o coco. Dada, sensacional. Ficou boa. Ó, você pode fazer em casa que vale a pena. E é fácil, né? Ficou boa. Ficou boa. Ficou boa.